Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar tudo o que se sabe até agora sobre a nova endemia, ou talvez até mesmo a nova pandemia que pode inclusive chegar no Brasil a qualquer momento, a varíola dos macacos. Então se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Dr. Ninclusão. O que é a varíola dos macacos? A varíola dos macacos é uma zoonose silvestre, ou seja, é um vírus que infecta macacos, mas que incidentalmente pode infectar humanos. Esse vírus, essa doença, é comum em regiões da África Central, em regiões florestais da África Central e Ocidental. Esse vírus que provoca a varíola dos macacos pertence à família dos Ortopox vírus. sintomas, os sintomas da varíola dos macacos iniciais incluem febre, dor de cabeça, dor muscular, linfonodos inchados, dor nas costas, calafrio e exaustão. Lesões na pele podem aparecer e, quando aparecem, começam pelo rosto e se espalham pelo corpo. Essas lesões, elas são muito semelhantes às lesões causadas pela catapora e pela sífilis. E essas lesões, elas podem ser graves ou não, e elas podem ser pruriginosas ou dolorosas. Contágio As formas de contágio ainda não foram confirmadas pelo LMS, mas o que se sabe até agora, o contágio pode ocorrer por gotículas exaladas por alguém contaminado, seja humano ou animal, contato com as feridas na pele, ou então por materiais contaminados como roupas e lençóis. O período de incubação do vírus varia de 6 a 13 dias, mas pode chegar a durar de 5 a 21 dias. Até o presente momento, o LMS está classificando a doença como um possível surto. O primeiro caso foi identificado na Inglaterra, com uma pessoa desenvolvendo lesões na pele no dia 5 de maio. Ela foi internada em um hospital em Londres e depois encaminhada para um centro especializado em doenças infecciosas, até a varíola dos macacos ser confirmada em 12 de maio. Outro caso semelhante aconteceu, com uma pessoa desenvolvendo as mesmas lesões na pele em 30 de abril, até o caso ser confirmado em 13 de maio. São mais de 100 casos confirmados até agora em 16 países, todos na Europa, com exceção do Canadá. Prevenção Prevenção Residentes ou viajantes de países endêmicos devem evitar o contato com possíveis animais doentes que podem abrigar o vírus, como roedores, marsupiais e primatas, e devem evitar de comer caça selvagem. Além disso, higienizar as mãos com água e salmão, algo que já é importante para evitar a exposição ao vírus, além de evitar o contato com pessoas infectadas, pessoas que apresentem lesões na pele, ou até mesmo evitar o contato com os objetos que essas pessoas usam, como por exemplo os lençóis. O que é isso? O que é isso?